Música Olá, meu nome é Carlinhos e eu sou atleta de kitesurf aqui da cidade de Itarema. A ilha do Farol e do Guajiru, essa água que se forma entre a ilha e o mar, é um dos melhores lugares do mundo para praticar o kitesurf. Desde que essa região foi descoberta pelos primeiros velejadores, aqui virou um lugar quase que obrigatório para quem gosta do kitesurf. Música O vento forte durante muito tempo do ano, água flete e a segurança que a areia da ilha dá. Torna isso aqui um lugar ideal para a prática do esporte e perfeito para quem está começando. Eu tenho muito orgulho de ser a própria comunidade e poder praticar o meu velejo todos os dias nesse paraíso. A Kite Village fica no lugar estratégico de toda a ilha, porque independente da maré, tem velejo todos os dias. A ilha do Farol é para quem ama o mesmo vento que é estar na água o dia inteiro. Música 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 This is Kite Village, one of the best places in the world to live in, because it's windy and water every day. Come to Kite Village. Música 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 Música